Música Vereadoras, senhores vereadores, população presente, TV Câmara, pessoas que nos assistem de casa e venho falar sobre o cemitério de Rosália. Esses dias fizemos uma visita lá a três vereadores, foi eu, o vereador Galete e o vereador Cícero. E estivemos lá visitando vários locais, mas um que me deixou bastante preocupado foi o cemitério de Rosália. Por estar tão deteriorado, questões de estrada quando chove, está muito difícil o acesso lá. Estivemos conversando com bastante, com o pessoal que mora lá e a dificuldade ali está muito grande. Tem uma estrada com muita areia e muito mato, é uma estrada que está se preocupando o povo bastante. Quando chove não tem condições alguma das pessoas chegarem ali, faleceu um ente querido e eles chegarem a fazer o sepultamento. Tenho até aqui umas fotos aqui da entrada do cemitério, da porta lá do cemitério. Essa daqui, o banheiro sequer lá tem um banheiro adequado, é uma fossa e essa fossa se encontra até sem a tampa dela, com o mau cheiro lá. É uma situação mesmo que preocupa. Está bastante deteriorado as paredes lá em torno do cemitério. O portão está caindo, o ferrugem está comendo. E a gente sabe que isso aqui é um problema que vem se arrastando faz muito tempo. Não vamos também culpar todo esse problema que vem acontecendo com o cemitério à nova administração. Mas que esse problema também tem que ser resolvido. Procuramos, depois que viemos de lá, procurei alguns secretários e eles falaram que é um problema que já vem se arrastando. Mas a gente pede uma atenção. E não é só no cemitério de Rosália, não. Cemitério de Padinóbrega também. Esses dias o vereador Galetti estava lá, fez umas filmagens lá em torno do cemitério. Muito mato, muito lixo, não é, Galetti? E Rosália também não é diferente. Ficamos lá bastante tempo, lá, conversando. Fizemos até uma filmagem lá no dia que fomos lá. Visitamos também a situação do esgoto de lá também. Eu acho que tem que haver ali em Rosália, não só em Rosália, como falei, mas em todos os distritos, mais uma atenção. Porque a coisa está feia. Vocês viram aqui pela situação, começa pelo cemitério. Já pensou, morre ali, igual falei, um ente querido, você tem que enterrar, você tem que ir. Não tem condições de chegar nem no cemitério. Conversamos lá com o coveiro, não tem iluminação lá no cemitério, não tem sequer água lá no cemitério. Não tem segurança alguma. E a gente pede aí da administração que dê uma atenção para aquele povo, para que eles não sofram tanto, até na hora de enterrar ali um ente querido, passar por aquele cemitério é muito, é horrível demais. Então, venho aqui pedir que o prefeito Daniel Alonso dê uma atenção, até não só no cemitério, mas no distrito de Rosália, que é onde andamos lá, igual falei, visitando vários locais lá. A situação está de muito abandono. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto